Eu vou pagar promessa de joelhos Eu vou pagar meu coração, abri o pé Pra não morrer de paixão Mas esse amor que me faz tão mal Chega de sofrer Não vou mais chorar como chorei E nem me lembrar que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus sombidão Vou fazer graça Não vou mais chorar como chorei E nem me lembrar que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus sombidão Vou fazer graça pra iniciar a oração Eu vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar um dia lá na lua Eu não quero mais te ver E vou pagar meu coração, abri o pé Pra não morrer de paixão Mas esse amor que me faz tão mal Não vou mais chorar como chorei E nem me lembrar que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus sombidão Vou fazer graça pra iniciar a oração Não vou mais chorar como chorei E nem me lembrar que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus sombidão Vou fazer graça pra iniciar a oração E vai, vai, tristeza, adeus sombidão Vou fazer graça pra iniciar a oração Muito obrigado, Bahia Quer casar, meu irmão? Quer casar, é? Você, mano? Cadê? Cadê a noiva, pô? E tô E tô Pra onde foi você, flor? Pra onde? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de mim? Eu, eu, não achei outra flor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim Só que Deus Deus Fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu Sou o seu bolivre Te esperando aqui No flor pra te beijar Vem, vem, vem E te esperando amor Você vai amar Meu coração é negador de amor Te regando amor Você vai amar Vem, vem E bate na palma da mão em cima, ba É O que é que eu 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 Pra onde foi você flor Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de um menino Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor Que tem você e o amor Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel Que me fez a pra te amar Ela é feitosa, Rosiane e eu Sou um círculo livre Te esperando aqui Tô pra te rezar Joga a mão, joga a mão, vai Meu coração é regador E vou te regando a mão Você vai me ajudar Meu coração é regador E vou te regando Você vai me amar Mais uma vez, mais uma vez Meu coração é regador E vou te regando Você vai me amar Meu coração é regador E vou te regando Muito obrigado, amador Aí ó, obrigado Aí ó Vou te dar, tá? Pra você dar pro seu amor Desperdado, doutor, cadê o meu amor Pra me dar a primeira vez pro dia Na hora do café, cadê minha mulher E os meus desejos de cor, sabia Eu vim pra trabalhar, tá difícil Concentrar a imididade é pior Ao se pôr no sol Ela me esperava com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade afeta meu sozinho nessa casa Acho que essas parentes não vêm Acho pra ser o que eu contasse Todas essas noites de amor Que eu quero em mim como eu Se essa cama não entrasse Às vezes eu encontrei Você é aqui Pra eu conseguir dormir Às vezes as paredes não vêm Às vezes eu encontrei Todas essas noites de amor Que eu quero em mim como eu Se essa cama não entrasse Às vezes eu encontrei Você é aqui Eu consegui dormir Quem tá feliz faz barulho Despertar do teu corpo Cadê meu almoço? Vem pra me dar o primeiro beijo Na hora do café, cadê minha mulher E os meus desejos de cor Eu tento entrar na hora Mas tá difícil de concentrar E fim de tarde é pior Assim vou Falar, meu sonho Ela me esperava com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade afeta meu sozinho nessa casa As essas paredes não Passa o braço e não contasse Todas as noites de amor Que eu quero em mim como eu Quero Na se essa cama não entrasse As vezes eu encontrei Você é aqui Pra eu conseguir dormir Eu fiz dormir Na se essa paredes não Passa o braço e não contasse Todas as noites de amor Que eu quero em mim como eu Quero Na se essa cama não entrasse A se esse espelho mostrasse Você é aqui, meu bem Dizendo pra eu conseguir dormir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito obrigado, gente Obrigado Rapaz, eu tô procurado, né? Eu tô achado, menino Procurado, tô achado Me acharam já, pô Ai, ai Tô valendo é nada de recompensa Pessoal daqui, o pessoal de casa Tá sofrendo, coração? Já sofreram? Por um acaso já sofreram? Não? Se já sofreu Quer dizer que você esteja um pouquinho calejado E que se o seu coração for quebrado Um dia Um trincadinho não é nada Acontece nada Vamos cantar junto? Vale a pena é gostar de você Vale a pena eu parar de beber Pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu Largar minha rotina de cachaça Pra esperar em casa E fazer vários nada Já tá meio caminhão dado Se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Já tá meio caminhão dado Se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Entre uma noite e outra Pra quem já teve o coração quebrado É prefeitosa Deixa eu beber Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber Pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu Largar minha rotina de cachaça Pra tiver em casa E fazer vários nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou morrendo de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Não tem que dizer nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou morrendo de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Não tem que dizer nada Não tem que dizer nada Eu vou morrendo de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Não tem que dizer nada Obrigado, gente, Carol, Gabi Oi Eu fico falando só pra escutar o eco do estádio Oi Meu atuário, ei Meu primeiro estádio Euctivei um coração quebrado Eu gostei do quebrar de uma noite e outra No momento em que a gente se encontrou E no segundo No segundo instante Eu quero morrer Já te amo Tanque É que nos meus olhos você é linda E somente é mais linda ainda Nosso amor vem o de outra Eu vou te amar as outras fitas que não É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama durma de coxinha Deus abençoou a nossa reunião E os anjos cantam nossa reunião Deus abençoou a nossa reunião Meu primeiro instante Eu que era você Com o momento em que a gente se encontrou Eu sigo o distante Eu que era você E já te amou Dando sem te conhecer Em que ilustrações você é linda E seu mentir é mais linda ainda Nosso amor vem o de outra Eu vou te amar as outras fitas que não É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama durma de coxinha Deus abençoou a nossa ação E os anjos cantam nossa reunião Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh Gilder dos caminhón, a nossa noite Oh-oh-oh, oh-oh Oh-oh-oh Gilder dos caminhón Oh-oh-oh E os anjos cantam E os anjos cantam E os anjos cantam Nosso amor Obrigado Galera, tem o pessoal que escreve umas letras tão miúdas no telefone Nem que se eu tivesse visão biônica eu dava conta de lei É, muito pequenininho Eu vi, meu amor Vou ver se eu consigo cantar depois Que o show de festival ele é menorzinho, né? A Ingrid pediu uma aqui Eu vou ver se eu consigo, tá bom? Pois é, como é que você quer que eu leia isso aí, bicho? Trame a letra e aumenta aí Não pode ler não, velho O tamanhozinho da letra não é aqui aí Eu não dou o poder de ler Aumenta a letra, eu sei que você quer casar Eu percebi, eu entendi Esse simples é o universal da aliança Coração Mas quando o coração O coração vai me desejar O coração vai me desejar E te deixa louca de saudade Eu quero ver, então Se vai Eu quero ver, então Se vai De coração Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume me regoda Troque de marca Não use mais Se alguém me trocou Por um outro alguém Substituir Substituir É o que te convém É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Por um outro alguém O coração vai me desejar E te deixa louca de saudade Por um outro alguém Eu quero ver, então Se vai Poder Trocar De coração Se algum lugar me lembrar Troque de rodas Não passe lá Não passe lá Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver, então Eu quero ver, então Se vai Poder Trocar De coração Mas quando o coração Vai me desejar Louca de saudade Louca Vai, vai, vai Te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver, então Eu quero ver, então Te vai Poder Trocar De coração Não vai, né? Não vai, né? Coração Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de antiamor Já tomei Eu sou paz Coração Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose De antiamor Já tomei Funcionou Eu sou paz Descente coração Coração Meu amor Desce Hoje Eu ganho A falta Não sinto mais A falta Desce Hoje Eu ganho A falta Ainda Ainda sinto Sim Eu sou a falta Desce Sonho Foi meu pé Joga aí Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou Coração Cabeixado Morre de medo De se machucar Coração Cabeixado Pra se entregar De novo Tem que escutar Que você vai me amar Com força E a nossa saudade Vai ser Coração Se não for pra ser assim Esquece De mim Que é mesmo Pra você Promete Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou Coração Cabeixado Morre de medo De se machucar Coração Coração Cabeixado Pra se entregar De novo Tem que escutar Que você vai me amar Com força E a nossa saudade E a nossa saudade Vai ser Louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo Pra você E você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser Louca Te não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Promete Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser Louca Se não for pra ser assim Se me quer mesmo Pra você Promete Você que tem um ex Ou uma ex Que nunca deu valor em você Essa música é sua O que veio fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo Que você queria saber Não sou culpado Pelos seus erros Quem diria que um dia Os papéis iam se verter E não toque mais Mas o nome dela Não tem nada a ver Suas coisas Já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é Que ela tem Que não tem você Então senta E escuta Calada E vê Se não chora Ela quis um amor Que um dia você Jogou fora Foi ela Quem pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela Quem me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela Quem me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela Quem jogou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela Eu e estou É Cristiano Caraú já vivo Com gostinho de Nordeste Carvalho de China Assim ó Me diria que diz Me diria que diz Os papéis E eu se beber E não toque Mas o nome dela Não tem nada a ver Suas coisas Já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é Que ela tem Que não tem você Então senta E escuta Calada E vê Se não chora Ela quis Ela quis um amor Que não tinha Você jogou Com o cara Foi ela Quem pegou Na minha mão Quando você soltou Foi ela Quem me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela Quem me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela Quem jogou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela Que eu estou Foi ela Quem me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela Quem jogou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela Que eu estou Ei, homem do sapato Ei Hoje eu estou Terível Ela não quis me namorar Perdeu Tô muito bem solteira Agora quem não quer sou eu Cheio de mulher A minha volta Meu Deus Uma pica dela Veio e me reconheceu Eu sei que sou gostoso Pode curtir meu bem Eu já peguei sua amiga Mas quero você também Vem pra todo mundo Não precisa preocupar Minha casa tá sozinha E hoje não vai prestar Pra rumo ao senhor Pra balada é disponível Hoje eu sou terrível Hoje eu tô terrível Pra rumo ao senhor Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível E hoje eu tô terrível Segura São Luís E ela não quis me namorar Perdeu Tô muito bem solteira Agora quem não quer sou eu Cheio de mulher A minha volta Perdeu Uma pica dela Veio e me reconheceu Eu sei que sou gostoso Pode curtir meu bem Eu já peguei sua amiga Mas quero você também Vem pra todo mundo Nem mexer na minha roupa Minha casa tá sozinha Que é assim ó E pra rumo ao senhor Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra rumo ao senhor Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra balada é disponível, hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Arruma o céu, pra balada é disponível, hoje eu tô terrível E hoje eu tô terrível Lua promoções, segura aí a Mauri, e o que temos pra hoje? O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar, um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade As bocas juntas e o calor, do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio, é noite, é sozinho Minhas mãos tão confichando pra ligar, pinoquise 04 pra falar Sei que sabe, amor, se a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Já é tarde, tá frio, é noite, é sozinho Minhas mãos tão confichando pra ligar, pinoquise 04 pra falar Sei que sabe, amor, se a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto E o que temos pra hoje É o cristiano aqui no peste Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola a paixão Adoro esse perigo É cheio demais comigo Mas não tem em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Ter um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estão sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou me enrola O que elas querem é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou me enrola O que elas querem é que você me queira Todo momento, outra vida inteira É sorpresa demais E vai saber se um dia seremos nós Ter um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma história, não importa o tempo Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola Que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola Que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Se tiver brigando demais A gente faz igual a Henrique Juliana A gente muda de assunto Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria o medo Seria acordar e estar com você Chega da premedeira, um mal na barriga Quem ama demais, não suporta uma briga Ciúmes demais, faz a gente sofrer Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê Pra que brigar, seu amor é isso, é uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar e ir embora Eu pensei que nessa hora vai me dar vontade de você E mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê Pra que brigar, seu amor é isso, é uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar e ir embora Eu pensei que nessa hora vai me dar vontade de você Mudando de assunto, cê tá tão bonita Eu fui falar de saudade E o assunto era só você Enfim, resolvi te procurar Eu fui contar a verdade Expus minha vida ali na mesa Sinceridade é certeza Cor de gole de cerveja Talvez se você me ouvi Quem sabe tudo mudaria Talvez eu não tivesse embriagado nesse bar Abrindo o coração só pra te ver voltar Quando a cachaça entra A verdade sai Tô pego e falo em besteira Te amo, mas é sexta-feira Enquanto a mulher nesse bar Pra que que eu fui me declarar Estou pego e falo em besteira Te amo, mas é sexta-feira Quando a vida se acaba A gente volta a conversar Eu fui falar de saudade E o assunto era só você Enfim, resolvi te procurar Eu fui contar a verdade Expus minha vida ali na mesa Sinceridade é certeza Cor de gole de cerveja Talvez se você me ouvi Quem sabe tudo mudaria Talvez eu não tivesse embriagado nesse bar Abrindo o coração só pra te ver voltar Quando a cachaça entra A verdade sai Tô pego e falo em besteira Te amo, mas é sexta-feira Com tanta mulher nesse bar Pra que que eu fui me declarar Tô pego e falo em besteira Te amo, mas é sexta-feira Quando a vida se acabar A gente volta a conversar Tô pego e falo em besteira Te amo, mas é sexta-feira Com tanta mulher nesse bar Pra que que eu fui me declarar Tô pego e falo em besteira Te amo, mas é sexta-feira Quando a vida se acabar A gente volta a conversar Até segunda O intenção foi esse Que a gente logo se entregou Já no primeiro dia A gente fez amor A gente se pegou Nunca senti prazer daquele jeito Você ficava quanto um homem Sem defeito Louca no colchão De falsidade Só percebi que tu não era de verdade Quando acabou e eu nem tava na metade Dei um prazo de três dias pra você voltar Segunda, terça e quarta pra me ligar Nem mais um segundo Três dias e três, dois Não deu pra você É o tempo que eu preciso pra te esquecer Você vai sofrer Eu viro vagabundo Tô bebendo, tô pagando Na maior forra do mundo Tô acertando A vagabundo tá querendo Tá roendo, me pedindo pra voltar Deu zero hora É madrugada Não adianta me ligar Tô bebendo, tô pagando Na maior forra do mundo E tô acertando A vagabundo tá querendo Tá roendo, me pedindo pra voltar Deu zero hora É madrugada Não adianta me ligar Cristiano, para Deus Que chegou Cibala, peruã China, cd Ceará Vamos, Cibala Que tesão foi esse que a gente logo se entregou Já no primeiro dia A gente fez amor A gente se pegou Nunca senti prazer daquele jeito Você gritava pra um homem sem defeito Louca no colchão De falsidade Só percebi que tu não era de verdade Quando acabou e eu nem tava na metade Dei um prazo de três dias pra você voltar Segunda, terça e quarta para me ligar Nem mais um segundo Dei três dias e três dois Então deu pra você É o tempo que eu preciso pra te esquecer Você vai sofrer Eu vim no vagabundo Tô bebendo, tô pagando Na maior forra do mundo E todos têm A vagabundo tá querendo Tá roendo, me pedindo pra voltar Deu zero hora É madrugada Não adianta me ligar Eu tô bebendo, tô pagando Na maior forra do mundo E todos têm A vagabundo tá querendo Tá roendo, me pedindo pra voltar Deu zero hora É madrugada Não adianta me ligar 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 Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora Quero saber porquê Eu só preciso viver Quanto tempo vai O resto da... Te vi, já te quis Me grito a veres Um amor que pra mim é da sonha Subir antes de provar O que eu só vi falar E você resolver Vem, vem, vem Logo eu que nem pensava Eu não imaginava E agora Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida Eu que nem pensava E agora Eu não quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida O resto dessa vida Eu vou você É o lar e a vitória Pede um abraço Oi, tô te ligando pra você Hoje a noite se tiver desocupada Mas só se der Não, não vai dizer pra ninguém que eu sinto saudades Não, não é verdade Nada a ver Eu tô sendo ouvindo Ouve Reclamação de meu esprevo Querendo saber de você Que dia é que vai te ver Que pra mim pouco importa Se eu passo toda hora na sua porta Meu papo, que te apaixonou na alta Eu quero ouvir assim, vai, vai, vai O meu papo ficou apaixonado Nasceu de bebê de viciar Não sou eu Não sou eu, te quero agora e não Depois, eu vou manter a medida certa Pra nós dois É que meu peito ganhou todo o seu cabelo Com mim, com as mãos do meu espelho Querendo saber de você pequenininho Que dia, que dia E eu juro que pra mim pouco importa Se eu passo toda hora na sua porta Meu papo, que te apaixonou na alta Mais uma vez, vem, vem, Salvador O meu papo ficou apaixonado Nasceu de bebê de viciar Não sou eu Não sou eu Eu e os olhos Quero agora e não depois Minha mama tem a medida certa Pra nós dois Eu e os olhos Não sou eu Não sou eu Pra nós dois Pra nós dois Pra nós dois Tava gostoso Tava bonito aqueles pratos Tava muito bonito Cadê o rapaz Tô vendo aqui Como é que é seu nome, velho? Fala aí pra mim Vê pra mim Faz uma tradução simultânea aí Como é que é o nome? Neto Neto E você quer casar com quem? Você quer ajudar seu amigo a casar? A separar ninguém ajuda, né, velho? Só casar Rodrigo, você quer casar com quem, velho? Como é que é o nome dela, cara? Milene Milene É o seguinte Milene Ao vivo Pra todo o Brasil Diretamente de Salvador O Rodrigo tá te pedindo em casamento Milene Ô vai, ô racha, Milene É agora Tem aliança em tudo Ela tá chorando Como não era pra ser diferente Não tem jeito Ela aceitou Eles se beijaram A próxima música agora Vai pro Rodrigo e pra Milene Que vão casar Até 2025 Vamos que vamos Aí, ó A gente se conheceu Mas a gente já está E eu tô correndo risco sério De viver pra sempre com quem Entre um milhão, assim, um adão O nomeio e Julieta E meia tantas guerras Só o amor Esse seu sorriso É o combustível Pra quê? Pra eu viver Vem 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 Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você E vou pensar duas vezes Pra te responder Cê sabe que eu vou 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 Pego minhas mãos e vou Vem cá pra sempre, sempre com De você me pedir Pra brigar Pra sempre com você E vou Se você me pedir Pra brigar E vou Eu te brinde E vou Vem 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 Eu lago tudo, tudo, tudo E vou Vem cá pra sempre, sempre com você A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casa Tô correndo risco sério Com você Entre um milhão, assim, um adão O bombejo e o quebré na tenta Mas quando se vale a pena Vamos Não sou anjo da quadra Mas eu vou te proteger Esse seu sorriso É o possível pra quê? Pra eu viver Se você me pedir Pra brigar Pra sempre com você E vou Pesá pra gente pra te responder Você sabe que eu vou Por que? Por que? Por que? Perdoe as coisas E vou Pesá pra sempre E sempre com Se você me pedir Pra brincar Pra sempre com você E eu te responder Você sabe por que? Eu sempre aprendi Por que? Por que? Por que? Eu lago tudo, 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 tudo Assim Você sabe que eu vou Eu largo tudo e vou Dia 10 de dezembro de 2018 O ano já acabou, gente Nossa senhora, foi No festival de verão em Salvador Na Bahia Só pra te ver Muito obrigado Ela queimou arroz Quebra copo na pilha Tropeça no sofá Machucou o dentinho A culpa ainda é minha Ela morra demais Mancha as minhas camisas Até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo dos outros Mas você sabe que eles querem o outro Só faço isso pra malandro não querer crescer Segura assim, Tia Maria Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É o que me diz aí Vai, vai É o que eu vou É o que eu vou Ela queimou arroz Quebra copo na pilha Tropeça no sofá Machucou o dentinho A culpa sempre é minha A culpa sempre é minha No lixo Ela honra demais Mancha as minhas camisas Isso aí, moleque Dá até medo de olhar Quando ela tá naquele Oi, princesa É isso que eu falo dos outros Mas você sabe que eles querem o outro Sempre é outro só Só faço isso pra malandro não querer crescer Vem, 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 vem Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Me é medo É que eu cuido mesmo Pra onde acabou Vamos fazer um capelaço aqui na fonte nova, vai Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Eu quero ouvir É o que? 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 Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Diz aí É o que? É o que? É minha cor do mês, pronto e acabou Bom demais! Agora aproveitar que vocês estão nesse pique todo ainda A noite continua Bate na palma da mão, todo mundo de novo Vem! Vamos! 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 Vamos, vamos! Vou! Aumente o som pra ficar bom A nossa festa não tem hora de tocar O teu sorriso abre as portas do país Vem comigo pra gente dançar, graças A melhor hora, sempre agora, Cris O melhor lugar é sempre onde você está E a luz pra cantar Teu riso sempre acaba E a nossa música E que nada neste mundo Dá a nossa mão O céu e o mar E alguém para ela E o arrepio toda vez Que a gente se conta E o lugar que a gente vai faltar Chega, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito obrigado Salvador! Obrigado festival! Obrigado Salvador, obrigado Bahia! Obrigado pessoal de casa, com muita paz, muita saúde Feliz 2019 e até breve se Deus quiser Fiquem com Deus, tchau, tchau, tchau Feliz Natal pra vocês! Dia 30 a gente se encontra aqui, tá? Lá nos festeiros de Réveillon da cidade Muito obrigado mais uma vez por essa energia fantástica de vocês E a gente vai embora pra uma casa agora satisfeita, feliz Renovada mais uma vez E não se esqueça, dia 30 a gente se encontra de novo aqui em Salvador Vou ver se eu consigo, vou ver como é que tá meu esquema ali Tem que ver primeiro, tá? Vou fazer o que eu consigo Tá, hein? Tá, tá? Tem isso? Tem isso? Tô te defendendo? Calma, teve no neve, paga quando puder Vou pagando, parcelado Sim, sim Roberta, perdona-me De novo, hein? Pode ao passo, vai lá Obrigado, Bahia Obrigado, Salvador Tchau, tchau, tchau Tá, meu amor Tá, meu bem Tá, grata, Rebeca Quem é o pai? Ele Conegi 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 O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como foi o meu vento Ruou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos poucos foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de estar no amor e você me dá gelo O bom e o evangelho De tantos você pediu pra eu deixar de apelar Pra me envergonhar na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o Whisky Red Bull Eu tô curtindo pra galera e dando baia pra tu Tô tomando o teu gelo com o Whisky Red Bull Eu tô curtindo no Vila Mix e dando baia pra tu Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de estar no amor e você me dá gelo O bom e o evangelho O bom e o evangelho Onde tanto você pediu pra eu deixar de apelar Pra me envergonhar na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos E sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o Whisky Red Bull Eu tô curtindo pra galera e dando baia pra tu Uh, 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 uh Tô tomando o teu gelo com o Whisky Red Bull Uh, 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 uh Eu tô curtindo na Vila Mix e dando baia pra tu Mais, uh, 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 uh Segura a safada Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juízo Vejo o que fez, vem me pedir pra voltar Você não merece um por cento do amor que eu te dei Jogou nossa história no posto sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Não quer saber, palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarógio, eu bebendo gela Tomando cirurgia, curtindo uma balada Saldando cirurgia e você de bombeira Sem ninguém na verdadeira Agora se está aí de camarógio, eu bebendo gela Tomando cirurgia, curtindo uma balada Saldando viagem e você de bombeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amarão é brincadeira Eu sei E eu não tenho mais razões pra me preocupar Eu sei que não sei Na sua nova vida se tem outra em meu lugar Mas depois daquele dia em que você não quis me ouvir Me deixando aqui jogado sem motivos pra existir Só no meio da semana eu ainda sobrevivo Mas na sexta é madrugada Já começa o meu castigo Castigo E eu fico aqui sozinho no meu quarto Imaginando onde você possa estar Tô sendo por um brecate na cidade Que seu carro quebre na garagem E ninguém venha me buscar E assim eu vou traçando a sua volta em minha mente Assim meio impaciente Sem certeza se enradar Pedindo adeus que pode uma tempestade Que alargue toda a cidade Que você não saia do sofá Pra que ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar Mas depois daquele dia em que você não quis me ouvir Me deixando aqui jogado sem motivos pra existir Só no meio da semana eu ainda sobrevivo Mas na sexta é madrugada Já começa o meu castigo Castigo E eu fico aqui sozinho no meu quarto Imaginando onde você possa estar Tô sendo por um brecate na cidade Que seu carro quebre na garagem E ninguém venha me buscar E assim eu vou traçando a sua volta em minha mente Assim meio impaciente Sem certeza se enradar Pedindo adeus que mande uma tempestade Que alargue toda a cidade Que você não saia do sofá Que você não saia do sofá Eu fico aqui sozinho no meu quarto Imaginando onde você possa estar Tô sendo por um brecate na cidade Seu carro quebre na garagem Seu carro quebre na garagem E ninguém venha me buscar E assim eu vou traçando a sua volta em minha mente Assim meio impaciente Assim meio impaciente Sem certeza se enradar Pedindo adeus que mande uma tempestade Que alargue toda a cidade Que você não saia do sofá Pra que ninguém roube o meu lugar 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 Todas essas ouvidas São todas as aprendizagens Da igreja Amém. 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 Amém.